Eu fiz um vídeo há dois dias atrás falando a respeito do novo trailer do Batman E aí eu fui lascado nos comentários, os caras ficaram indignados Falaram, como assim? Pô, isso é uma frase clássica do Batman Eu sou a vingança, eu sou a noite, eu sou o Batman Que apareceu no Batman Animated, né? E aí os caras me lascaram Falaram, ah, você está de mimimi O Batman no começo era só vingança mesmo, o bicho era violento Calma, bicho, eu respeito sua opinião, pô Eu acho massa, aliás, as informações que as pessoas passaram nos comentários Dizendo que a frase apareceu também em outras HQs que eu não conhecia E eu aprendo com vocês também, tá massa? É que a minha visão de Batman é diferente Não é também que eu não gosto de filmes de vingança, não, cara Eu gosto, pô, do Charles Bronson Eu gosto do Chamas da Vingança O Green, sei lá, doidão, é isso mesmo Do Braddock, do Rambo Então, assim, é porque a minha visão de Batman é diferente, pô Não me lasque por causa disso Quer falar de um tema mais tranquilo hoje também Agora, o que você escolhe? Você escolheria o Batman, um Samurai ou um Dragão? Porque eu trouxe alguns livros novos aí pra minha livraria E gostaria de falar deles pra vocês Porque é um esforço que nós estamos fazendo pra trazer esse tipo de literatura pro Brasil Que é o RPG Se você não jogou RPG na sua vida Eu tô falando de RPG de mesa Se você só jogou no videogame e tal Você não sabe o que que tá perdendo, cara Porque é o jogo mais maravilhoso Como eu tenho repetido aqui diversas vezes De todos os tempos Eu jogo desde os meus 11 anos de idade Quando chegou no Brasil o First Quest Depois comprei o primeiro Dungeons & Dragons Mas é uma coisa incrível Então, o RPG permite você ser aquilo que você quer ser E o Batman, como ele disse Ele tem um... Cada um de nós que tem o anseio de justiça Tem um pouco de Batman dentro de si, né? Então, o Batman pra mim é isso Ele não é vingança Ele é o equilíbrio, tá? Como eu falei naquele vídeo Peço perdão, sim Deixei você fefoso Mas seria muito interessante Se nós pudéssemos Ou pelo menos na fantasia Ou em um jogo de fantasia Sermos aquele herói que imaginamos É por isso que eu trouxe pra cá A terceira edição de Mutantes e Malfeitores Que é um RPG muito interessante Só de super-heróis Que eu vou mostrar pra vocês Trouxe também um ambientado No Japão e na China de fantasia medieval Que é o Império de Jade Que são dos mesmos criadores do Tormenta 20 Um dos melhores RPGs de todos os tempos Que vai sair ainda Mas o Tormenta já tem mais de 20 anos Um do de Arton Alguns falam Arton Mas... Esse é um livro maravilhoso, tá? E ele é completo Ele é livro dos jogadores Do mestre Dos monstros Em um só Pra que você jogue no Império de Jade Que é uma região do mundo de Arton E as raças As classes São incríveis E o clássico Que nós conseguimos trazer agora Chegou o livro do mestres Que eu vou mostrar pra vocês Chegou o livro dos mestres Do Dungeons & Dragons O RPG mais conhecido de todos os tempos Que as celebridades jogam Vin Diesel O Terry Crews Ah... Ah, uma porrada aí, cara O importante é que nós joguemos Que se dane a celebridade Que celebridade Que... Uma porra de celebridade Então é o seguinte Eu vou mostrar Esses livros pra você E tudo que você precisa pra jogar São os livros E os dados Que você encontra em qualquer lugar Encontra no mercado livre Em qualquer canto E eu vou mostrar De livros interessantes Pra você ler Nesse momento Que nós temos que manter O nosso distanciamento Tá bom? E eu vou mostrar Cada uma dessas novidades Pra vocês Agora Dragões Samurais O Batman As canas tão chegando As canas tão chegando Vambora Vambora daqui Eles tão chegando mais perto Chegaram mais perto Vão dar fora daqui Que nós somos fodidos Vão dar fora daqui Vão dar fora daqui Muito bem, meus amigos Já que nós estamos falando Do Batman Eu vou recomendar pra vocês Diversos RPGs Que chegaram Na minha livraria Recentemente Nós temos o clássico Dungeons & Dragons Pra quem gosta De dragões Magos Cavaleiros Elfos Anões Aquela fantasia Medieval Pra quem gosta De samurais E pra quem gosta De super heróis Se você não sabe O que é um RPG Meu amigo Eu realmente Recomendo que você Vá pesquisar Pra saber Porque é o jogo Mais legal Mais interessante Que existe E eu acho Muito mais legal Que videogame Também Tá bom? Então vá pesquisar Pra saber o que é E eu tenho essas novidades Na minha livraria E vamos começar Com o de super heróis Aliás Aproveitando Pra dizer Que a promoção Na minha livraria Vai só Até o final Desse mês E aí Acaba Tá O livro Que chegou Recentemente Foi Mutantes e Malfeitores Para que você Crie o super herói Que você Imaginar Pode ser Um Batman Pode ser Como X-Men Etc É um RPG Ambientado Com a temática De super heróis Então tá aqui Por exemplo As classes Os arquétipos De personagem Artista marcial Blindado Combatente do crime Seria o Batman Você monta Até o símbolo Aqui Meio que parecido Pra quem Lembra do GURPS Super heróis É bem nessa pegada Aqui Constructo Controlador de energia Engenhoqueiro Engenheiro Tudo pra você Ter um RPG De super heróis Incrível mesmo Gostei muito Dessa edição Achei muito legal Essa é a ficha De personagem Um exemplo De ficha De personagem Pra você Criar Aquilo que você Quiser Tem uma Sessão Muito interessante Dentro desse livro Aqui Que fala a respeito De Quartelos Dez generais Pra você montar O teu quartel General Junto com Os teus colegas Que vão jogar Também Veículos especiais Dos heróis É bastante interessante É um RPG Que eu achei Muito legal É uma evolução Do GURPS Super Heroes Pra quem gosta Da fantasia De samurais Mangás Etc Tem esse império De Jade Um dos RPGs Mais fantástico Que foi feito Aqui no Brasil É o Tormenta O Império de Jade É uma parte Do Tormenta É uma região Do mundo de Arton De Tormenta Alguns falam Arton Outros falam Arton Peço perdão aí Mas é um livro Incrível Cara Pra que você Jogue com diversas Dessas classes Que nós vemos Nos mangás Naqueles Aqueles desenhos Que fascinam Todos nós Então por exemplo As classes Aqui Eu tenho Buxi Kinsei É um jogo Incrível Monge O Ninja O Nimuxa É um livro Muito bonito Cara Samurai É lindo Muito bonito Né E Uma edição Realmente primorosa Que os caras Fizeram aqui Um sistema De regras Muito legal Muito interessante Tá Pra que você crie O teu RPG Baseado Na fantasia Do samurai Né A fantasia O mundo fantástico Japonês Chinês É muito Realmente Muito interessante E aí nós temos O clássico Também Que é O livro dos mestres Do Dungeons and Dragons Que chegou na nossa Livraria agora Em português Então aqui nós temos O livro do jogador E o livro do mestre Tudo que você precisa Pra jogar Eu acho o seguinte Que as Ilustrações Do livro Dos mestres Do mestre É uma das coisas Mais fantásticas Que eu já vi Em livros de RPG Eles realmente Capricharam Eu achei que não dava Pra ficar melhor Do que a terceira edição Mas isso daqui É incrível As ilustrações São incríveis E é um guia Completo De como você Ser um mestre Do jogo Eu fui mestre Por muito tempo Jogador Eu fui também Tô sendo jogador Agora Depois de bastante Tempo mestrando E o livro Dos monstros Que você pode também Baixar as fichas Pela internet Tem muito monstro E pra quem Tem o saudosismo Da terceira edição Já tem bastante Suplementos Da terceira edição O que eu recomendo É ir pro Pathfinder Então tem várias opções De RPG pra vocês Mas o Pathfinder Vou pegar aqui Tem na livraria também E é maravilhoso Cara Eu acho que são as regras Mais polidas de RPG De todos os tempos Assim como na terceira edição Então você tem o bestiário As criaturas Como o livro dos monstros Juntos e Dragos São incríveis Esse é um RPG incrível Acho que vocês estão conseguindo Ver aí Dragão branco adulto Dragão negro venerável É lindo Muito bonito Aqui você tem o guia de campanha Que vem com esse mapa Muito legal Você imagina aí Deixa eu abrir aqui Olha aqui Como é detalhado Como é gigantesco O mapa de campanha Do Pathfinder A região do mar interior Aqui Um RPG de mesa Cara Os teus jogadores Se você não conhece Eles vão pra qualquer um Desses lugares E esse livro Detalha cada um Desses lugares De uma maneira Bastante interessante Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem Montanha dos Cinco Reis Então Qual a história Desse lugar Qual o governo Desse lugar Quais são os lugares Interessantes Qual é a história Interessante É um livro Lindo Muito bonito De um RPG Que eu gosto muito A terceira edição Dozen Dragons Foi incrível Você tem o livro Básico De regras Que une Não só o livro Do mestre Como o jogador Então pra você escolher Se você quer um RPG Baseado na terceira edição Com regras Muito precisas Muito específicas Pathfinder Os livros são lindos Muito bonitos Aqui nós temos O guerreiro Por exemplo Muito bem Se você quer Algo mais recente Mais simples Também Porque a quinta edição Ficou bastante simples Simplificada Dungeons & Dragons Você que quer Fantasia Samurai Império de Jade E mutantes E malfeitores Eu trouxe esse novo Aqui também Chama-se Guerra dos Tronos RPG Que é o RPG Oficial Do Game of Thrones Eu nunca joguei Trouxe de curiosidade Eu vi que tem Mecânicas bastante Diferentes Não é um Dungeons & Dragons Não é um Pathfinder Bem diferente mesmo Você tem regras A respeito de É um livro Mais simples No sentido Da diagramação Também Você veja que Aqui Você tem ele Em preto e branco Os outros São todos Todos coloridos Com imagens fantásticas Mas aqui você tem Uma abordagem Diferente do RPG São batalhas Maciças Com também Regras específicas Para traições Esquemas Ardiloginagens Sei lá Qualquer coisa do tipo Traquitanas Aquelas Aquelas traições Lá que tem No Games of Thrones E tudo mais Aliás É um bom RPG Para você mudar O final Do Game of Thrones Que foi uma porcaria Uma coisa horrenda Muito bem Todos esses livros Estão na livraria Tá Essa é a minha sugestão Para vocês E para quem quer Uma leitura mais séria Chegou também O mapa do conhecimento Ali ó Especulum mentis E o trabalho intelectual E a vontade Para quem quer Uma leitura Que não seja só De entretenimento Tá bom Então essas foram As minhas sugestões Para vocês De RPG Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Curtam aí E compartilhem O que vocês acharam Aí no comentário Tchau 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 Tchau